Fala galera, Giovanni Ribeiro dando continuidade no curso HTML5 A gente vai estar trabalhando com o Time, eu quero que vocês salvem pra mim Time.html E aqui dentro de um artículo eu vou estar colocando uma hora na minha página Como que eu faço isso? Eu vou estar utilizando o Time E vou estar colocando uma hora, por exemplo, 14 e 42 Ok, essa é a hora, vou salvar, vou abrir o navegador aqui Como que está dentro do artículo, eu tenho um CSS aqui e ele já está deixando a hora pra mim Eu poderia estar deixando um controle em JavaScript, trabalhando aqui dentro Na hora, ele ia pegar a hora do sistema, a hora do servidor também Em JavaScript, utilizando o Time E pra mim, utilizar a data, como eu poderia estar fazendo aqui? Pra utilizar a data, o que vai ter que fazer? Vai ter que trabalhar com um atributo chamado PublDate Eu vou estar utilizando aqui, ó, PublDate Aí, aqui eu vou estar tirando Vou colocar somente a data 19 Do 1 2014 Então aqui eu estou trabalhando somente com a data Está salvo Ok? Bom, aqui a gente está trabalhando com o Time Utilizando a semântica Então toda vez que eu for estar utilizando o Data Eu vou estar, o Data no meu Time Eu vou estar utilizando o PublDate Por quê? Pra ele avisar pra mim, ó Isso aqui é uma data, tá? Essa data poderia estar trazendo um JavaScript também Um controle de JavaScript, não um manual desse jeito Entendeu? E pra mim ele está utilizando o Hora Eu não preciso desse FluidDate Eu posso estar utilizando somente o Time mesmo Ele já vai deixar pra mim Esse controle aí Da minha data ou hora Do meu site Esse elemento Time Ele pode estar sendo utilizado Dentro de qualquer outro elemento Por exemplo, é o Aside Eu queria colocar dentro do Aside Certo? Vou estar trabalhando com o Time Não tem problema Poderia estar trabalhando também dentro do Footer Que a gente viu na aula passada Sem problema nenhum Também não atrapalha na semântica Certo, pessoal? Fica a dica aí Pra utilizar o Time no HTML5 Até a próxima aula Abraço!